Fala galera, meu nome é Felipe Elia e agora a gente já tá com mais de 80 vídeos aqui no canal, então eu acho que é um bom momento da gente dar uma paradinha e fazer uma retrospectiva de quais conteúdos a gente tem aqui no canal que você pode de repente ter perdido. Os vídeos estão mais ou menos na ordem que eles foram lançados aqui no canal, não por ordem de prioridade ou de importância ou coisa assim, então vocês vão ver que em alguns eles são bem antigos, agora eu pôr meu cabelo curto ainda, e depois eles vão ficando um pouco mais recentes. Do passado recente, não tem muitos vídeos, eu foquei mais em trazer aqueles vídeos que talvez você não tenha visto porque eles são mais antigos e você tenha se inscrito aqui no canal mais recentemente. A lista dos links tá aqui na descrição desse vídeo e também tem um post lá no blog com a lista inteira, então é só chegar lá e tem os cards aqui, enfim, tá fácil de achar esses vídeos. E se você não quer perder os próximos vídeos, também não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra receber as notificações, beleza? Então vamos lá. O primeiro vídeo que eu selecionei é esse do que fica no tema e o que fica em um plugin no WordPress. Nesse vídeo eu falei sobre territórios de tema e territórios de plugins, como a gente chama, né? Quais funcionalidades a gente escreve dentro de um tema e quais funcionalidades a gente deixa pra um plugin separado. E aí eu explico por que a diferença de uma coisa e de outra, quando que uma coisa vai pra um lugar e pro outro, e dei alguns exemplos e tal. Vale muito a pena ver esse vídeo, principalmente se você tá naquele ponto onde você já aprendeu o básico do WordPress, mas se o teu tema tá ficando muito inchado, você não sabe se ele deveria ter criado um pluginzinho ou não. Então lá eu explico um pouquinho mais sobre isso, tem um texto no blog também. O segundo vídeo, na verdade, são três vídeos, que é aquela série com quatro dicas sobre o WordPress. Na verdade já são doze, né? Porque são três vídeos. Mas em cada um daqueles vídeos eu trago quatro dicas aleatórias de funções do WordPress, ou de constantes, ou de coisas assim. São vídeos que eu faço normalmente quando eu não tenho muito tempo de fazer conteúdo aqui pro canal, mas eu sei que são vídeos que vocês gostam muito, porque quase sempre alguém deixa uns comentários do tipo, nossa, só sabia uma dessas, eu não sabia nenhuma. Então é bom pra gente trocar um pouco de ideias aí, de informações, porque o WordPress tem muita função e nem sempre a gente sabe de todas as funções aí, aquelas funções utilitárias e tal. Vale muito a pena dar uma olhadinha nos três vídeos, são três vídeos curtos, mas com doze dicas aí bem boas. Como terceiro vídeo eu trouxe aquele de WPKli, o WordPress na linha de comando, né? Que traz essa funcionalidade, pra mim essa funcionalidade é fantástica. Quem curte DevOps, né? A automatização das coisas e tal. O WPKli é uma peça fundamental. Se você tem medo de usar terminal ou coisa assim, eu recomendo muito que você dê uma olhada nesse vídeo. Eu tentei trazer de uma forma básica, eu sempre tento, né? Trazer de uma forma aqui que seja mais fácil e mais, que não seja tão assustadora como normalmente a gente vê. Então eu brinquei ali com o WPKli e tudo, criei um scriptzinho que faz algumas coisas. Se você nunca viu o WPKli ou se tem curiosidade, é um vídeo bem bacana. E também se você tá querendo automatizar alguma coisa na sua empresa, essa ferramenta pode ser muito importante nesse processo. O quarto vídeo é aquela série sobre hooks no WordPress, actions e filters. Esse assunto pra mim é o ponto zero de quem já programa em PHP, que é aprender a programar em WordPress. O WordPress inteiro, ou quase todo, é baseado em hooks. Então é um assunto que, se você não entende, você não vai entender quase todo o resto do WordPress. Então tem que começar por aí. Foi um assunto que eu já fiz palestra em WordCamp em São Paulo e tal, porque eu realmente acredito que hooks é uma coisa que pouca gente entende de verdade, e quem entende de verdade, com certeza entende o WordPress melhor. Então são quatro ou cinco vídeos. Eu parti bem do basiquinho ali, bem rudimentar, até um pouco mais avançado ali, orientação a objeto e tal. Vale muito a pena parar e dar uma olhada ali nessa série, se você tá começando agora no WordPress, ou ainda se você já começou faz um tempo, mas tem muita coisa que você não tá entendendo, que você tá pegando o código pronto na internet, se ocupando e colando. O quinto vídeo foi um vídeo que acabou não recebendo tanta atenção. Às vezes eu lanço as coisas na data errada, no momento errado, enfim, top aí. Mas esse vídeo foi bem bacaninha, que é aquele vídeo de cache fácil no WordPress, a API Transients. Quando você cria um cachezinho no WordPress ali, que vai ser destruído depois de um tempo, mas ele serve muito pra você não forçar o WordPress a fazer a mesma coisa várias vezes, se você sabe que aquele resultado vai ser sempre o mesmo durante um determinado tempo. Então eu dei um exemplo ali e tal, a gente brincou com o código nesse vídeo também. Vale muito a pena se você também tá levando o WordPress a sério e tal, e tá querendo fazer sites melhores com desempenho melhor. Então fica aí o cache fácil no WordPress Transients API. E aí o sexto, sétimo e o oitavo, na verdade, é uma escalada do mesmo assunto, que é aquele lance da API REST. O sexto é a API REST do WordPress, eu mostro ali endpoints e tal. Esse vídeo foi bem bacana, porque eu queria muito trazer esse conteúdo aqui pro canal, e queria trazer de um jeito onde as pessoas realmente vissem a API do WordPress, sem ter que cair naquela coisa de o que é a API e tal. Então nesse vídeo eu troquei a ordem, eu mostrei as coisas primeiro, e depois eu expliquei o que elas são, acho que funcionou bastante. Então é um vídeo que tem bastante, tem um desempenho bem legal aqui no canal, tem visualização bastante e tal. Então se você não viu, vale muito a pena dar uma olhada pra entender o que é a API REST do WordPress, e como é que ela funciona, porque assim, o WordPress, assim que você instala, ela já funciona, e tem bastante coisinha bacana pra saber. Desse lance da API REST, a gente evoluiu pro WordPress Headless, com sites estáticos e JAMstacks. E aí nesse vídeo a gente viu o que é o WordPress Headless, o que é uma JAMstack, e por que que isso tudo existe, como é que isso tudo pode ser utilizado e tal. Foi uma evolução bacana de sair da API REST do WordPress pra chegar nesse assunto, porque a API REST serve ali como base, pra você entender o que você tá fazendo. E aí o WordPress Headless, quando você vai ver essa parte, depois de ter visto a API REST, você já fica, ah, então era pra isso que servia aquilo lá. Bem bacana essa evolução, assim, na cabeça da gente, como é que isso tudo funciona. Também foi bacana pesquisar pra fazer esse vídeo. Valeu bastante a pena. E aí, como é uma evolução disso ainda, teve aquele vídeo sobre Gatsby e o WordPress, né, o básico ali. Foi um vídeo, nossa, que eu amei fazer, porque eu tive que estudar bastante o Gatsby, né, o básiquinho do Gatsby, mas tive que estudar pra fazer funcionar. E, nossa, foi muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu gostei muito de fazer. Foi bem recebido, de vez em quando ele ainda tem bastante visualização, então, se você nunca ouviu falar de Gatsby, esse vídeo pode ser bem interessante pra você perceber o que ele tá fazendo e tal. Se você programa em React também, esse vídeo pode ser bastante interessante. E aí, depois desse, a gente vai pra aquele de seis ferramentas que ajudam no desenvolvimento com WordPress. Foi um vídeo bem bacana, porque eu pedi ajuda pras pessoas no Twitter e no Facebook, talvez, e acho que no Slack, não me lembro mais. Mas, pedi ajuda, recebi ajuda das pessoas, né, da galera, e aí, juntei seis ferramentas. Esse vídeo, eu ia fazer um vídeo sobre um plugin, e aí eu vi que nesse vídeo tem esse plugin, e aí eu pensei, pô, se eu não lembro que os vídeos que eu fiz, então, imagina a galera do canal, que provavelmente até esqueceu que eu falei desse plugin. Então, dá uma olhada nesse vídeo aí, que tem um plugin sobre debug, que é muito bom, que quase que eu trouxe de novo aqui pro canal. O próximo vídeo é aquele de por que temas e plugins piratas são um problema. Foi um vídeo que eu peguei um texto do World Defense, sobre um tipo de invasão e tal, e destrinchei ali com vocês, pra gente entender como é que essa invasão funciona, e por que que os temas e plugins piratas são realmente um problema, como é que eles invadem o teu site e podem causar um estrago enorme. É um vídeo bem bacana sobre segurança, que é um assunto que eu gosto muito, não sou especialista em segurança, mas gosto bastante de entender, e às vezes fica tudo meio só no blá blá blá, né, do tipo, ah, esse pirata é ruim e tal, lá eu tentei explicar por que que realmente um produto pirata pode ser prejudicial na prática. E aí os próximos dois vídeos também são sobre segurança. O primeiro é sobre nonces, que são aqueles esquemas de segurança pra formulário e tal. São, esses dois vídeos sobre nonces eu acho muito legais, porque eles são sobre um assunto muito importante se você tá tentando uma vaga pra grandes empresas e grandes plataformas. São coisas que eles realmente analisam se você tá usando, então se você não sabe o que que é nonce, para agora, dá uma olhadinha nos dois vídeos, porque são assuntos que realmente vão ser cobrados de você. E aí depois que eu falei sobre nonces, eu também falei sobre os usuários, funções e capacidades. Esse é um pouco mais básico, né, são funcionalidades do WordPress ali, que, né, já são ali direto no painel, né, não precisa saber de código pra entender, mas eu também falei de código nesses dois vídeos, como é que você pode testar essas funcionalidades e tal. Então, se você não sabe nada sobre os usuários, ou sabe um pouquinho e tá querendo programar pra essa parte, esses dois vídeos podem te dar uma dica aí, onde começar, o que pesquisar, e como fazer o que você tá pensando. Depois disso, teve aquele manual de boas práticas de programação do WordPress, que é baseado nas best practices da Tenap. Foi um conteúdo bacana que eu decidi trazer pra cá, porque eu sei que tem muita gente que programa há muito tempo, e não tem ninguém ao lado pra tirar dúvida, ou pra se espelhar. A galera que tá tentando, assim, subir de nível, né, fazer um código com um nível um pouco mais refinado, e não tem onde buscar essa informação. Esse manual de boas práticas, ele reúne bastante coisa diferente, e bastante coisas que eu sei que também são analisadas por essas grandes empresas, grandes plataformas. Então, vale muito a pena dar uma olhada nesse vídeo, dar uma olhada no manual, pra você ver onde você pode melhorar, né, que skill set, né, que conjunto de habilidades você precisa adquirir pra ser considerado um bom programador PHP, um bom programador WordPress, enfim, pra você melhorar o teu nível, e aí, de repente, buscar até uma outra vaga num lugar melhor. E aí, por último, tem aquele vídeo sobre trabalho remoto, que é especial pra mim de muitas formas. Ele primeiro foi o primeiro vídeo que eu fiz aqui na Casa Nova, se eu não me engano, e, mais importante, ele é um vídeo, ele é o primeiro vídeo que eu consegui trazer aqui pro canal com pessoas diferentes. Consegui pedir pra amigos meus enviarem conteúdo, né, o que é que eles acham sobre trabalho remoto, prós e contras e tal, e esse vídeo reúne ali esses meus amigos, pessoas que eu admiro muito, e que dedicaram o tempo deles pra gerar conteúdo aqui no canal, dividir um pouco dessas experiências. É um vídeo muito legal, com muitas caras diferentes, vale muito a pena assistir. Gente, esses foram os vídeos que eu peguei, assim, de um tempo pra cá. Recentemente teve a série sobre Docker, mas, enfim, essa tá bem recente, né. E eu quero saber de vocês, o que é que vocês aqui no canal, o que é que vocês mais gostaram. Deixa nos comentários o que é que vocês não gostaram. Tem um vídeo que eu não gosto, que é aquele de como atualizar a versão do PHP. É o vídeo que tem mais visualização do canal, eu acho aquele vídeo horrível, mas tá aqui, paciência, né. Deve estar ajudando alguém. Então, deixa aqui nos comentários quais os vídeos que vocês mais gostaram. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho pras notificações. Não se esquece de deixar uma curtida aqui também e de compartilhar o canal com seus amigos. Beleza? Então é isso, galera. Até a próxima semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus